Hoje eu vou fazer uma salada, meio aperitivo, meio salada para comer na beira da piscina com uma inspiração grega de um molhinho que se chama tzatziski. Olha, ficou muito gostoso. Vem comigo, vou mostrar a receita para vocês. Regar uma cabeça de alho com azeite e sal, fechar o papel alumínio e assar por uma hora até ficar macio. Ralar dois pepinos no ralo grosso, polvilhar com sal, deixar descansar e apertar bem para retirar toda a água. Colocar o pepino em uma vasilha e juntar a coalhada seca, que também pode ser iogurte grego. Juntar folhas de hortelã e o suco de meio limão. Espremer o alho assado e colocar o equivalente a três alhos na mistura. Regar com azeite e mexer bem para incorporar. Colocar uma colher de chá de mel e está pronto o nosso tzatziski. Com todos os ingredientes prontos, colocar o creme no centro de um prato de servir. Distribuir ao redor folhas de alface, eu estou usando alface romana. Coloquei também pão sírio cortado em quatro partes, num canto, e mini cenouras e mini rabanetes, para ficar uma salada bem colorida. Regar com azeite e servir esse aperitivo, que também pode ser servido como salada, muito saboroso. Espero que vocês gostem! Tchau! 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 Tchau!